Olha, vai começar em Patinga a campanha de vacinação contra a gripe. A imunização acontece em todas as salas de vacina da cidade. Eu pergunto a Gisele aqui, ela vai me falar disso, né? Quando que essa vacinação vai começar, Gisele? Nico, a vacinação começa nesta sexta-feira, a partir de 7h30 da manhã, em todas as salas de vacinas aqui de Patinga. Estarão aptas a receber o público-alvo, que são pessoas acima de 60 anos, crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, gestantes, poérperas, profissionais da saúde, pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais. A meta é vacinar 90% do público-alvo. Lembrando, Nico, que olha só, em 2023, o município de Patinga alcançou apenas 56% do público-alvo das pessoas que pertencem a esse grupo que eu acabei de falar para ser vacinado. Então, muito importante essa vacina, principalmente porque daqui a pouco, né, ainda está demorando o clima ficar um pouco mais ameno, mas daqui a pouco, daqui a algum tempo, começa aí o outono e aí daqui a pouco vem o inverno, onde as doenças respiratórias, elas são mais frequentes, principalmente em um público, crianças, idosos, que são os mais vulneráveis, os mais suscetíveis a apresentarem sintomas gripais. Volto com você, Nico. Tá, dado o recado aí, né, Gisele?